E o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG, lançou nesta quarta-feira o programa DR Pela Vida, focado na melhoria da sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária em diversos pontos na Malha Mineira. A ação é voltada para a prevenção e redução de acidentes de trânsito nas estradas estaduais, sobretudo com a proximidade do período chuvoso. A primeira ação do programa prevê intervenções nas rodovias MG 010, LMG 800 e MG 424, importantes acessos ao vetor norte de Belo Horizonte e ao aeroporto internacional em Confins. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 12 milhões, oriundos do Tesouro do Estado. A expectativa é que as obras sejam iniciadas em 2023. Os trechos vão receber sinalização horizontal e vertical, telas antiofuscantes, defesas metálicas, entre outras intervenções. O programa DR Pela Vida é alicerçado em três pontos fundamentais, o controle de velocidade eletrônica, intervenções em pontos críticos nas rodovias sob jurisdição do DR MG e educação para o trânsito. Cerca de 200 projetos de intervenções em rodovias já estão prontos. Os trechos, conforme estudos técnicos, apontaram os pontos com riscos e ou histórico de recorrência de acidentes. Em 2025, haverá outros 130 projetos. Paralelamente, o departamento elaborar mais 200 projetos para ser executados em 2026. A ação está alinhada a diretrizes internacionais das Nações Unidas, da ONU, que definiu o período entre 2021 e 2030 como a década de ação pela segurança viária. A meta da ONU é reduzir em 50% o número de mortes e lesões causadas por acidentes de trânsito. Bem, dados estatísticos apontam que cada acidente de trânsito custa, em média, R$ 260 mil para a sociedade brasileira. Quando este envolve uma fatalidade, o custo aumenta para R$ 664 mil. Como no país morrem anualmente cerca de 45 mil pessoas, o custo seria de R$ 50 bilhões com acidentes de trânsito na malha rodoviária, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Obrigado. 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 Obrigado.